Com a faca distraída, eu tô brincando com sua vida Não adianta procurar, que não tem saída Senti gente estranha com as ruas da minha cabeça Já fez muitos anos que a gente não se viu E eu esperava você falando coisas finas Mas eu se perdi quando olho para você Minha inspiração já não vem das mesmas ideias Minha inspiração de te encontrar no poder Bote já o tempo em uma cabana velha Fecha os meus olhos e não olha pra você Sussurro selvagem chamado da natureza Garota malvada fez minha alma derreter Seus olhos me rodeiam parecendo borboleta Passa com a luz da lula pra me ter só pra você Com a faca distraída, eu tô brincando com sua vida E não adianta procurar, que não tem saída Com a faca distraída, eu tô brincando com sua vida E não adianta procurar, que não tem saída E não adianta procurar, que não tem saída